Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim seu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim seu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Precisa mais de ti Precisa mais de ti Precisa mais de ti Precisa mais de ti